Oi gente, vim mostrar essa torta mousse de limão da Sadia, ela foi bem carinha, ela foi R$35,00, mas eu resolvi comprar porque eu tava afim de comer um doce diferente e não queria fazer nada e aí eu comprei assim mesmo. Aí atrás dela fala que é pra deixar 30 minutos fora da geladeira e aí depois você pode pegar, cortar e se servir. Na frente fala que rende 10 porções, né, e fala pra comer no mesmo dia. Eu acho que vai acabar amanhã, mas ela também tem uma tampinha e é só você tampar e guardar na geladeira e comer no dia seguinte, mas não demora muito pra comer tudo. Vou abrir ela aí com vocês, ó, ela veio bem certinha, né, bem bonitinha. Aí eu tô tirando aí esse negócio e depois dá pra você botar ali de volta e só encaixar ali, ali tem um casinho pra você encaixar e depois bota a tampinha e guarda na geladeira. Aí eu tô cortando aí. Então, gente, como eu já provei, eu vou falar pra vocês o que eu achei. Eu achei essa parte de cima, a parte do mousse, chantilly, as raspas de limão, bem gostoso, mas a parte de baixo eu esperava mais. Eu pensei que fosse a torta de limão que a gente faz, geralmente com biscoito ou com a farinha de trigo, né, que fica bem durinho e tal. Mas não, essa parte de baixo é um bolinho bem sem graça. Eu esperava mais pelo valor, né, R$35 aqui na minha cidade, não sei na cidade de vocês, eu moro no Rio. Também não sei se é porque esses mercadinhos, assim, de esquina, né, que é tudo muito caro. Talvez num atacadão, por exemplo, seja mais barato, né. Mas eu gostei, é boa, mas eu esperava mais pelo valor. Mas eu só quis vir aqui mostrar pra vocês mais ou menos como é que faz pra poder, né, quando você compra, o que você tem que fazer. Então é isso, você tem que tirar, não botar na geladeira, né, por 30 minutos ou uma hora, enfim. E aí depois é só você comer e depois, se não acabar com ela toda, você guarda na geladeira. Espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho e não esquece de me seguir no Instagram. Beijo!